Me dá a nossa repórter Ludi Milosório, porque aconteceu um acidente aí grave, hein? Um motociclista ficou gravemente ferido ao ser atingido por um carro de luxo hoje à tarde no bairro Vila Virgínia, aqui em Ribeirão Preto. A Ludi já tá comigo ao vivo, já tem informações do local. Ô Ludi, e aí, o que que aconteceu, hein? Como é que tá a movimentação por aí? Perícia, polícia, enfim, conta pra gente. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Nós estamos aqui no local onde esse acidente aconteceu um pouco mais cedo. O motociclista foi levado em estado grave pra unidade de emergência do Hospital das Clínicas e a moto foi retirada daqui por funcionários de uma oficina que fica bem na esquina. Aliás, a moto está ali na calçada, ela ficou completamente destruída. O motociclista caiu aqui, exatamente onde nós estamos, na calçada, que ele chegou a ser arremessado, recebeu os primeiros atendimentos de equipes de resgate aqui no local, homens do Corpo de Bombeiros e também socorristas do SAMU e foi levado em estado grave pra unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A moto está ali e o carro está aqui na rotatória que tem. Esse é o cruzamento das avenidas Pio 12 e Monteiro Lobato. Aliás, um local de muito movimento, principalmente em horário de pico. A gente vê que a lateral ali do carro está destruída, que foi bem no ponto onde o motociclista acabou atingindo o carro. Na verdade, o motociclista estava na preferencial pela avenida Monteiro Lobato e aqui no cruzamento ele foi atingido pelo carro que descia a avenida Pio 12. E os moradores e comerciantes aqui da região, Pagliani, dizem que os acidentes aqui são frequentes. Eles têm ali a faixa de parada obrigatória, indicando que o motorista que passa por esse local tem que parar, mas muitas vezes o motorista acaba avançando um pouquinho pra ter uma visibilidade melhor. E por conta que aqui é um local de bastante movimento. Por exemplo, quem sobe a avenida Monteiro Lobato acaba entrando ali na avenida e também quem desce pela avenida entra nesse acesso aqui que nós estamos vendo os motoristas entrando. Então, o trânsito aqui é intenso durante todo o dia e esse motociclista acabou sendo atingido pelo carro. Ele atingiu, né, quando o carro avançou, acabou atingindo o veículo. A gente tem imagens de câmeras de segurança de vários comércios aqui nessa região que registraram esse acidente. Um pouco mais cedo, a polícia militar isolou a área aqui pro trabalho da perícia. Os peritos do Instituto de Criminalística saíram daqui agora há pouco, analisaram as condições dos veículos e todo o cruzamento aqui. Fizeram foto, registraram com fotos exatamente o local exato onde o acidente aconteceu pra entender a dinâmica de como a batida aconteceu pra que o acidente seja investigado. Então, quando a moto passava pelo cruzamento, o carro avançou a sinalização de parada obrigatória e a moto acabou atingindo a lateral ali do carro e o motociclista, a gente percebe pelas imagens das câmeras de segurança, chegou a ser arremessado a uma certa distância e, por isso, sofreu ferimentos graves. Então, os peritos analisaram tudo aqui no local e, a partir de agora, a polícia civil deve investigar esse acidente. O motorista está em estado grave na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Ele recebeu atendimento aqui, foi uma corrida contra o tempo de socorristas do SAMU e também homens do corpo de bombeiras, porque ele tinha ferimentos graves, principalmente na região da cabeça, e ele perdeu muito sangue. A informação é que ele ficou inconsciente aqui no local e foi levado às pressas pra unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A gente vai mostrar novamente esse cruzamento, porque, por exemplo, a moto agora vai descendo, mas alguns carros acabam entrando na avenida. Então, como eles têm essa visibilidade até um certo ponto, eles acabam avançando um pouquinho essa sinalização. E, nesse caso, o carro passou e a moto que vinha aqui pela Monteiro Lobato acabou atingindo o veículo. Foi um acidente bem grave que aconteceu por volta das 4 horas da tarde, um pouco antes, aqui no cruzamento das avenidas Pio 12, Monteiro Lobato, na Vila Virgínia. Viu, Pagliani? Pois é. O que eu tenho percebido, viu, Ludi? A gente tem mostrado muitos acidentes de moto, né? Ontem nós mostramos um caso aqui no Cidade Alerta de uma jovem que estava na garupa e acabou perdendo a vida. Nós tivemos um caso ontem à noite, que, inclusive, daqui a pouco a gente traz aqui também no Cidade Alerta. E, mais uma vez, a gente está vendo numa avenida importante, na Pio 12, com a Monteiro Lobato. O que eu quero destacar disso tudo, gente, é que, assim, está tendo muita imprudência no trânsito. A gente tem observado isso já de muito tempo. E é o que é que está acontecendo, né? Por que as pessoas não estão respeitando a sinalização? Um carro de luxo ali, né? Será que, por ser potente esse carro, a pessoa imaginou, olha, se eu pisar no acelerador, como é um carro potente, eu vou conseguir atravessar rápido mesmo? De repente, a pessoa estava com pressa? Não dá para a gente saber. O fato é que essa pressa toda que apareceu, ou a rapidez, e acho que vai dar tempo, sabe, isso só vai atrapalhar. Olha aí, ó. Ah, eu já imagino o que deve ter acontecido. Gerar, traz a imagem, olha o carro de luxo que você está vendo, o carro preto. Põe no telão aqui do nosso Cidade Alerta, traz para mim aqui no estúdio, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu acho que aconteceu nesse caso, vendo nessa imagem. Olha aí, ó. Traz para mim aqui, dá para trazer aqui no telão? Isso. Traz o vídeo, traz o vídeo. Esse é o carro preto, é o carro de luxo que bateu na parte lateral. Se puder colocar o vídeo para a gente, seria melhor. E eu vou explicar para você o que eu acho que esse motorista deve ter tido. Quer ver só? Gerar, solta devagar, solta devagar. Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Congela a imagem aí. Congela a imagem aí. Isso, pouquinho, pouquinho. Só um pouquinho mais para frente. Vai lá. Passou o carro, passou a primeira moto. Não é isso que vai acontecer? Solta lá. Olha lá, olha lá. Está vendo? Eu acho, na minha percepção que eu estou vendo esse vídeo, como o motorista do carro preto viu esse carro branco entrando, a visão dele era apenas do veículo branco. Vocês percebem? Ele não percebeu a moto, ele não viu. Isso, Gerar. Obrigado. Aí, ó. Você está vendo? Agora pode soltar devagar, devagar. Aí vai mudando um pouco de cena, mas só para a gente poder entender. Olha lá. Passa a moto, de repente vai vir o carro branco. Como o carro branco deu seta e ia entrar para a direita, o motorista do carro preto, ele não viu a moto. A moto estava atrás do veículo branco. Ou seja, sabe aquela coisa do ponto cego? E aí ele acha que como o veículo branco vai entrar à direita e ele está com o carro potente, ele pode acelerar e vai conseguir atravessar, porque ele não viu mais ninguém na via, foi isso que ele imaginou. E ele foi com tudo. Quer ver só? Olha aí, ó. E aí ele atinge a pessoa de moto. Só pode ter sido isso. Só que assim, a gente não vê na imagem ele parando na sinalização de solo. E aí acontece esse acidente. E o rapaz da moto, nessa outra imagem, que também impressiona. Olha depois da batida onde ele vai parar. Ele sai rolando, gente. É grave isso, viu? Ô, Ludi, se tiver qualquer informação a mais aí, chama a gente aqui no nosso Cidade Alerta e vamos sempre, gente, ter respeito no trânsito aí. Essa pressa toda, essa coisa de querer ter vantagem é complicado, viu? Porque vai criando problemas um atrás do outro. Olha aí, ó. Agora um acidente grave e vamos torcer para a recuperação desse rapaz da moto. ... Obrigado.